Fazer aqui umas filmagens brindes, super caladas, começando aqui da saída da cidade, a rua do rio Manuel Lencar, popular rua do Rituxo, passando a ponte sobre o rio Manaboiú. O rio que infelizmente está em condições nada agradáveis, só as contas aquáticos, as vinturezas, só em um dia, só voltar a ver os bons invernos com chuvas mais intensas que possam fazer com que o assunto saiba em alto volume para empurrar essas vinturezas que estão aí. Vamos seguir aqui pelo... tem dois trechos, trecho que é a estrada estadística, Fui construído na gestão do prefeito da Sintofilho, um projeto que a gente espera que dê continuidade, e só para aquilo. Estou aqui na companhia do meu parceiro Primo Júnior, ele que começou comigo a fazer esse tipo de trabalho na minha viatura. Tem uma boa experiência de volante também. Quer dizer, como eu falava aqui, o Podemcubra conseguiu fazer isso, o trecho aqui não existia. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Começa o trecho Sem pavimentação É um negócio Eu direi pra você Porque eu faço isso porque eu gosto da minha terra Porque eu gosto de ver a cidade crescendo Eu não tenho intenção de ser polícia O direito nem leva jeito pra isso Mas se eu puder fazer alguma coisa Em prol do município Pra mostrar, apresentar Daqui pra frente são 37 quilômetros Até a Boa Vista Sem nada de pavimentação Sem esquecer que depois da Boa Vista Já foi criado outro distrito Que é um antigo catingueiro Hoje é distrito de Manoel Correia A gente também já teve a oportunidade de conhecê-lo Quer dizer, imagina como é que fica O cidadão que mora Naquelas regiões E que sofre Acidente, coisa parecida, adoece O cabra tá morre ou não morre Até chegar à cidade Né? É isso que a gente espera Que o poder público tenha mais sensibilidade Eu tô feliz Fiquei feliz com o projeto de pavimentação asfalto Do trecho que sai Lá do distrito de Nova União Antiga Azurra Até Cajazeiro dos Rios São 10 quilômetros Que eles continuem lutando Pra que a gente consiga mais outros projetos Porque como eu falei O município é muito grande E carece disso aí O que vai influenciar Com certeza O que vai influenciar De primeira mão O crescimento Nesses nossos distritos São os projetos De pavimentação Porque até o representante comercial Vai fazer entrega de mercadoria Nessas localidades Ele bota boneco Bota dificuldade Então o que pode influenciar o crescimento De primeira mão São os projetos de rodovias A gente não tá pedindo Não tá fazendo Pedindo nenhum favor não Isso aqui a gente paga imposto É direito da gente cobrar E pedir Que chegue o conhecimento Do poder público Aqui por exemplo Tem um achamento importante Que é do pai do atual prefeito A gente sabe que não é fácil Conseguir esse projeto Então a gente tem que conseguir Continuar lutando por isso aí Ele tá sempre fazendo Um investimento ali Eu nem sei dizer por enquanto O que é que tinha que ir lá Mas isso pode ser Tipo uma academia Uma coisa parecida Uma quadra de rolo E sei lá Mexendo aí E aqui você poderia fazer Uma avenida duplicada Fazer uma avenida duplicada Com a minha sugestão Até o assunto será vendido Avenida duplicada Com iluminação Arborização Até pouco tempo O prefeito tava com um projeto aí Que até agora não entendi Que é o tal do Asfalto ecológico Evita agredir o meio ambiente Mas se for pensar assim Se for pensar assim As grandes localidades Estavam agredindo Todo o meio ambiente Ideal mesmo Seria algo antigo Algo que possa contribuir Pra que a cidade possa crescer Pro lado de cá E fazer um Opa Fazer uma avenida Duplicada Porque estimula o crescimento Influencia o crescimento Da cidade Vamos passar em cima Da parede do açude Pra ver como é que tá A vazão d'água Aqui é o Aqui já é Aqui ainda é São vento A partir da parede É Sítio Será fim de isso Quando se encontra o açude Açude Esse que passou Oito anos Sem tomar Conteúdo significante D'água Dependendo dos Poços As construções Comecem a surgir Por aqui O Denox Constrói Uma obra dessa aqui E escreve Denox Em vez de colocar O nome do açude Ela tá lá Denox Qual o nome do açude Açude Denox Mais uma sugestão Toda vez com o pessoal Na paridão Olha Açude Denox Aqui era um bolso Que tava sendo utilizado Na época Que o açude Tava no Bolombo Até 2020 Essa semana mesmo Eu tive contato Com um cidadão Militar Que é da reserva Da aeronáutica Que ele é admirado Com o meu trabalho Ele é lá Da região Do norte do estado Da Peste do Sao Bral Aquela região de Acaraú Vamos ver O açude Ele batia Eu fiz um bate-papo Com ele Ele falou que Adora esse meu Esse meu tipo de trabalho Aprecia muito Tá sempre acompanhando Inclusive A matéria que eu fiz A respeito do Dos alambiques De cachaça Ele falou que tem interesse De adquirir Algumas aí Não sei se vai ser possível Mas vou tentar pra ele Que é uma raridade E aí está o assunto Será fim dias Hoje a informação Que me deram Dizem que tem água Suficiente pra abastecer A cidade por Quatro anos Quatro anos Se os invernos Ano que vem Não contribuiram Diria que se vier O inverno Em 2023 Parecido com O que foi em 2022 Dá até pra ele encher Acabar de encher Acaba muita água O balnear O balnear O primeiro Que foi construído Foi Primeira administração Do seu Juvenal A Juvenal Não sei se é galeno O nome assim Pai do Saudoso O Juvenal Existe um projeto De restaulação Não sei se deu uma paradinha Por enquanto Acabar de encher o açude Se não me engano Também o empresário É o Chico Tangerino O mesmo está construindo o shopping Existe a intenção De instalação De duas piscinas Tudo bom? Beleza? Pra que Fique naquela Condição Segura Independente do açude Ter água Suficiente Ou não O pessoal vai ter Como atrativo As piscinas Assim como foi feito Naquela região ali Do Poço da Onça Mas eu tenho saudade De lembra É do Do banho de açude Que ficava beirando Aquelas barraquinhas Coisa linda Igual a praia mesmo O pessoal está aí Apreciando aí Dia de semana Levando as crianças A família Levando as crianças Ver o ambiente É legal É que eu não sonho Ver esse açude Cheio novamente Desde que eu cheguei Não tive essa oportunidade Ainda Cheguei no final de 2012 Foi o primeiro ano de seca E de lá pra cá Eu diria que A gente está até lucrando Em relação Aos anos anteriores Campinho pra vôlei Pra aquele esporte Aí Sei lá E aqui A área Do 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 Sangradouro A última vez Que eu vi Esse assunto Foi em 2008 Que eu vi aqui Eu passei Eu lembro Que esse paredão Onde a gente passou Aqui Não tinha Quase não tinha espaço Pra você Passar com o carro A polícia Fazendo o controle É um movimento Igual um movimento De praia Aí quando foi Na segunda-feira Eu resolvi voltar Estar aqui E ir embora Dessa cedo Dessa feira cedinho Pra Falei pra mim mesmo Eu não sei Quando é que eu vou ver Isso aqui A próxima vez Vou dar mais um pulo Dentro da água Parece que eu estava adivinhando E de lá pra cá A gente não sabe O que é ver Esse assunto sangrado Mas um dia Tudo tem seu tempo Um dia Deus pra verá É isso Mas mesmo assim Não tem muita água Não é eu ainda É Mas o papo A gente está tão formado Ainda ali Não é Pai irmão Então Estamos fazendo Um maneiramento Acho que a intenção É fazer uma reforma geral Eu não sei Se eles resolveram Dar um tempo Devido a Esperar Que o açude Venha encher Mas o pessoal Costumou Ver aquele açude Muita água Aí de repente É decepcionado E fazer a coisa Gastar um dinheirão E não dar produção Não ser rentável Do lado de lá O outro balneário O segundo balneário Que foi construído aqui Parece que tem um limite De construção O terreno Que foi liberado Para que seja Usado como balneário O segundo Que era A dona Isaura A irmã da dona Franquinha Foi minha professora Tomava conta Para um bom tempo Aí Hoje está com um amigo Pujão Quando eu cheguei Do Rio de Janeiro Não tive a oportunidade De utilizar isso aí De tirar proveito Da situação Gostava de tomar um caldo Caldo de peixe Na época O açude estava tomado De piranhas Piranhas É verdade A piranha É um peixe O sabor dela É um pouco parecido Com a antilabra Que é um peixe gostoso Mas a desvantagem Que quase não estou Comendo É igual a caranguei Quase não tem Comer É igual a navalha Você passa Se você passa A mão No dentro De uma piranha morta Você sente assim Como ela É um próximo Bem afiado mesmo Se você Você flexionar mais um pouquinho E já fura Imagina Um pequeno esforço Que ela faz Para arrancar Do a carne Então se dava medo O lado positivo Do assunto Ter secado Que você pode Costumar com o pessoal É isso aí As piranhas Terem Morrido No seco Eu não sei Se você alcançou Mas a aula Chegou lá Naquela calçada Eu vi Eu tenho até foto guardada Tem imagem Isso aí Lindo A gente ficava sentado Ela fica ali Ela fica pescando Comendo Pegando Tirando proveito Saboreando peixinho Na hora Bom pessoal Daqui A gente vai Dar uma paradinha De leva Vai rever os amigos Lá no sítio De Bertânia Que é sete quilômetros Da cidade Como eu falei Será um trecho intercalado Esse trecho aqui Quase não é habitual Pelo menos É um trecho de estrada Não vê quase nada Aqui só o chão Aí eu vou Dar uma paradinha E continuo Deputado de Bertânia Para lá Eu estou caidado Do garejo Para falar alguma coisa E é isso